Hora do telespectador, hora do WhatsApp, eu gosto dessa hora, alô Jairão, boa tarde, parabéns a toda a equipe do Balanço Geral e ao Nico que está à frente da apresentação do programa, são, tem que escrever rapaz, milésima, quadrigentesima, sexagésima, oitava, edições de muita informação e entretenimento e me sinto muito feliz de fazer parte da equipe da TV Leste, nota 1468 a todos. O pessoal de casa está pensando, por que ele não está comemorando 1500, está comemorando 1468? Porque é ontem que eu celebrei a primeira apresentação, estou só lembrando isso. Boa tarde Nico, aqui quem fala é o Cauã, seu programa é nota 1468, minha avó gosta muito de assistir seu jornal, aí sim, hein? Proxima, um beijo para ela aí Cauã, só não falou o nome da vovó, olha o Gab, ele é o pai dele agora. Boa tarde meu amigo Nico Mendes, aqui é o Nilson Gama, meus parabéns pelo seu trabalho, você é referência não só em GV, mas em todo o Brasil, um grande abraço para você e toda a equipe, tamo junto meu parceiro. Valeu Nilson, tamo junto. A foto foi no exejo do aniversário da mãe do Gabigol, cuja festa eu não fui convidado lá, maneiro. Mas faz parte. Próxima, é esse cara de bolacha ali, parabéns Nico, volta lá, volta lá. Olha ele lá, biscoito traquina, próxima. Bora, parabéns Nico, você e sua equipe fazem a melhor programação da tarde, Deus os abençoe abundantemente. João Silva, tamo junto garoto. Próxima. Falando nisso. Falando em parabéns, ontem foi o aniversário da dona Edma Werneck, a gente combinou que ia chegar um salgadinho e os docinhos. Chegou não, Mônio? Chegou, foi uma panela ali, e o Lamonier me deu o caneco lá, descascado. É, não veio salgado nele não, é. Boa tarde Nico, parabéns pelos 1468 dias de programa, você é o melhor apresentador do horário de almoço. Nota mil, aí sim. Sou José Antônio de Sobralha, parabéns pelo trabalho que você faz. Alô Sobralha, tamo junto. Um beijo José Antônio. Próxima. Boa tarde Nico, sou a Jéssica do Morado do Vale, essa é minha avó Moreira. Ela tem 101 anos e todos os dias assiste o seu programa. Fala pra ela que a minha vovó morreu com 104 anos. Ô, saudade. Esses são os tataranetos dela, aí, Lamonier. Hã? E eu cheio de marra, porque eu sou vovô, né? Aí, aí. Miguel e Emanuel, e eu lá ao fundo, eu junto. O que eu tô fazendo ali com o... Olha lá, Lamonier, não é que você me deu o caneco, olha aqui. Ela tirou a foto aqui, ó, junto com a frigideira. Olha lá. É, ué, nós adoramos assistir o seu programa. Minha tia, sua fã, e falou que você é muito simpática e cheiroso. Cheiroso? A televisão dela sai cheiro? Ó, Jarão, agora essa televisão tá saindo cheiro, Jarão? Olha lá, aqui. Ela falou aqui, ó. Olha lá, minha tia é sua fã. Ela que falou não sei o quê, não sei o quê. Olha lá, a Jéssica. Aqui é a bisavó dela, não sei o quê, mostrou as crianças. Falou, ó, minha tia é sua fã. E falou que você é muito simpática e cheiroso. Ah, você já deu um abraço nela quando ela te viu na rua. Ah, agora eu entendi. Não, que eu queria dessa televisão que sai cheiro, ó. Ah, essa aí é da boa. Você anota mil? Como é que é o nome da sua tia, Jéssica? Me abraçou aí pelas ruas das cidades, né? É, o povo gosta de me abraçar. Viu, Labuninha? Falou que você é cheiroso. Viu por que que não pode andar catingudo? Se não, tava falando aqui, ó. Te abraçou na rua, sua boca tava fedorendo. Aí, mau hálito. Viu, bolbão? Eu falo, eu dou dicas. Vocês tomam banho, usam negócio de baixo do braço. Mantenham o cabelo penteadinho. Todo bonitinho. Eu falo o tempo todo. Próxima! Boa tarde, Niki Equipe. Não poderia deixar passar em branco uma data tão importante. Parabéns a você e a todos. Esse programa maravilhoso. Felicidades, meu abraço. Hertinho, Sargento Hélito, meu amigo Hertinho. Aí jogou bola em Lamonier. Aí era fera. Aí é fera. Aí ele com o netinho dele lá. Todo, todo. Próxima! Boa tarde, Niki. Sou ligadinha sempre no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Sou a Val do bairro Tiradentes. Manda um alô pra minha neta, Laura, que hoje está fazendo dois anos e um mês de muita travessura e de muita saúde. Isso é muito bom, é? Um grande abraço pra você e toda a sua equipe. Você é sempre nota mil. Valzinha do Tiradentes. E tá aí a netinha Laura. Dois aninhos e um mês. Hoje é o mês de versário. Amanhã, Henrique e Niquinho, o dançarino Mirim e o Henrique completam dois anos. Vamos ver se vai ter uma homenagem pro Henrique e Niquinho aí. Hã? Vai ter dança. Amanhã vai dançar sozinho. Boa tarde, Niki, você é um cara sensacional. Sou o Elon do bairro Betânia e Patinga. Quero mandar um beijo pra minha querida esposa Andrelane. Um abraço pros meus filhos Everton e Evelyn. Bem como os meus irmãos de Lagoinha e Patinga. A turma do bairro Betânia e a turma de Lagoinha e Patinga. Família do meu querido Elon. Ô, Elon, obrigado pelo carinho aí. Deferência a nossa pessoa. E vamos que vamos. A Gisele. Ô, Gisele. Pelo amor de Deus. Me chama no WhatsApp agora lá, Gisele. Quero saber que dia que você vai marcar essas agendas pra mim aí. Gisele, Gisele. Próxima. Boa tarde, Niki. Sou o Isabel e estou ligado no Balanço Geral. Manda um abraço pro Marcelo. Aqui perto da Lagoa do Jardim Pérola. Você é mil. A Isabel. O Marcelo tá lá perto da Lagoa do Pérola. Alô, Marcelo. Tamo junto, garoto. Lá tem um churrasquinho bom, hein, ô, não, moleque? Tem churrasquinho bom. Vamos lá, Jairão, Lagoa do Pérola, qualquer dia desse? O Jairão tá me devendo um monte de agenda também. É.